Música Warner, Ricardo e Rogério de Menezes juntos somam mais de 50 anos de experiência na área contábil e a Elos Contábil é fruto dessa experiência, o que tem contribuído para a realização de um trabalho sério e comprometido com seus clientes. Com profissionais altamente qualificados, a Elos Contábil trabalha com todos os serviços de contabilidade, desde abertura de empresa, imposto de renda, dentre outros inúmeros serviços. Hoje já conta com uma carteira de mais de 100 empresas. Para melhor atender, a Elos Contábil em breve estará em sede própria.